Olá, feliz 2022 pra você! O AgroRecord está começando com mais uma seleção das melhores reportagens que nós exibimos em 2021. Nós vamos mostrar a importância do pequi pra culinária e para a economia em Goiás. Agrofloresta, o sistema que alia boa produtividade com preservação do meio ambiente. A produção de cachaça artesanal que rendeu prêmio pra uma família de produtores de Uruana. E ainda, um produtor que veio da Suíça, investe na fabricação de queijos nobres. Uma ótima alternativa para agregar valor à produção de leite. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Em 2021, o pequi foi um dos temas que nós falamos muito aqui no AgroRecord. O fruto, que é um dos símbolos da culinária goiana, pode ser usado numa grande variedade de receitas, salgadas e até, acredite, sobremesas. A demanda pelo produto tem crescido e ele se tornou uma importante fonte de renda. A reportagem que você vai rever agora foi feita durante o pico da temporada do pequi em Goiás. Vem comigo assistir. O pequi é uma fruta nativa do Cerrado. O nome científico é cariocar-brasiliense-cambi. É também conhecido como pequiá, piquiá, piquiá bravo, amêndoa de espinho, grão de cavalo, pequerim e suari. O significado na língua indígena é casca espinhosa. O pequizeiro costuma ser uma árvore alta, dá até para ver de longe. E é encontrado nos estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Bahia. Ah, que o pequi é considerado o ouro do Cerrado, todo mundo sabe. Mas você sabe quais são os maiores produtores nacionais? Goiás está no terceiro lugar no ranking dos maiores produtores. Nosso estado fica atrás de Minas Gerais e Tocantins. Minas extraiu em 2020 32.928 toneladas. O Tocantins, 25.229 toneladas. E Goiás aparece em terceiro lugar, com 2.582 toneladas de pequi. Volume que representa 97,1% da extração de produtos alimentícios no estado. Segundo o IBGE, a extração de pequi cresceu mais de 10% em 2020, se comparando com 2019. O valor agregado da produção do fruto avançou ainda mais, 19,9%, atingindo 3 milhões e 800 mil reais. Isso tem feito a diferença na vida de várias famílias, ao extrair o pequi da natureza e comercializar. Agora estamos em plena colheita. Um diferencial é que essa fruta está no ponto ideal, é quando cai do pequizeiro. Não pode apanhar os caroços quando ainda estão no pé. É a natureza nos ensinando quando o pequi está pronto para o consumo. E esse trabalho é manual. A maioria das pessoas conhece receita de pequi com frango caipira, arroz, ao molho, enfim. Mas o produtor aprendeu a processar essa fruta. E perceber que a rentabilidade aumenta. Quando tem opções, o mercado agradece. É o caso do Wira Ayer, um produtor e empreendedor de Pirinópolis. Com o pequi dá para fazer um monte de receitas, não é verdade? Aqui em Pirinópolis eu descobri que virou até renda, uma renda extra. Ô, seu Wira, aqui eu já estou vendo que é a polpa do pequi. Como que é o preparo? Para fazer a polpa do pequi, nada mais do que aquilo que a gente faz em casa normalmente, de que a gente quer fazer um pequi com caldo grosso. Então a gente vai mexer bastante aquele pequi para que ele possa soltar o caldo. A partir do momento que ele soltou o caldo, eu vou passar aquilo numa peneira, né? Aquilo vai escorrer o caldo. Depois eu vou dar uma passada de água de novo no caroço para tirar um pouquinho mais daquela polpa, né? Que às vezes não sai toda. E vou voltar isso tudo de novo para a panela e vou adicionar os temperos. Uma pimenta, quem gostar, um sal, uma cebola. E vou temperar aquilo e engrossar. Engrossando, eu estou retirando a água, dando mais firmeza na polpa e dando também mais durabilidade. O pequizeiro, ele produz somente uma vez por ano. E você tem sempre a polpa do pequi aqui? Como que vocês trabalham, que se organizam? É, a gente pega essa questão do pequi, vamos lá, fazemos a colheita dele, trazemos, fazemos a polpa e guardamos em câmara fria. Então a gente não coloca ele no potinho. A gente vai lá e guarda ele em câmara fria. Precisando, a gente volta a temperatura dele e empacota. E aqui na pousada, o turista tem a opção de degustar essa delícia do cerrado. Na hora que vai oferecer para o turista, a gente fala assim, ou ama ou odeia, né? E a gente coloca uma coisa também, que o pequi, ele parece um pouco de uma mostarda de jom. Então esse turista, ele às vezes está acostumado com mostardas diferentes. E a mostarda de jom é uma coisa um pouco mais forte. Aí ele já faz uma ligação, opa, peraí, esse sabor aqui eu conheço. Mas ele acaba experimentando e é muito interessante de pessoas que não gostam de pequi e aprendem a gostar de pequi aqui. E para aumentar a oferta de pequi, a Emater faz um trabalho de pesquisa para desenvolver variedades mais resistentes e produtivas. E a partir do primeiro semestre do ano que vem, que o resultado vai estar disponível, inclusive uma variedade especial. A Emater desenvolveu uma fruta sem espinhos. Nós vamos oferecer o material genético para os viveristas. E os viveristas credenciados no Ministério da Agricultura serão os que vão ofertar as mudas para os agricultores. Mas enquanto o pequi sem espinho não chega no mercado, temos várias opções deliciosas com esse ouro do cerrado. Eu já ouvi falar de frango caipira com pequi, arroz com pequi, agora doce de pequi. Que receita é essa, Elisane? Então, como todo mundo ama pequi, eu resolvi fazer um doce de pequi, para combinar com vários pratos. Ele é uma delícia, é bem suave, você pode comer ele com tipo agridoce também, no meio do arroz também, fica bem saboroso. As médicas Bruna e Jaqueline estão de férias e vieram do Rio de Janeiro para explorar Pirinópolis e experimentaram o pequi. E será que gostaram? Achei bem gostoso, não conhecia fruta. Eu já tinha me dito que podia ser feito com arroz, podia ser salgado. E aí quando a gente chegou aqui, saber também que é doce, que é maravilhoso, muito, muito bom. É um doce suave, não é muito doce, mas é agradável de se comer, é bem saboroso, bem diferente do que talvez eu esperasse. E não é que do pequi se aproveita praticamente tudo? Em Pirinópolis descobrimos uma panificadora que aproveita a castanha do pequi, essa parte branquinha, para preparar barrinhas de cereal. Eu, claro, não resisti e tive que experimentar a tal da barrinha de cereal com essa fruta típica do cerrado brasileiro. Segundo nutricionistas, a castanha do pequi é riquíssima em vitaminas A e C, é bom também para o sistema imunológico e é antioxidante. E, claro, vou tirar minha máscara agora, porque vou experimentar uma barrinha de cereais com castanha de barô, mel e castanha de pequi. A gente percebe o sabor marcante do pequi, a gente lembra bastante. E é uma delícia, viu gente? Tem razão de ser sucesso aqui nessa padaria de Pirinópolis. É, o pequi, além de ingrediente para várias receitas, é também uma fonte de renda extra para muitas famílias. Umas vezes eu tenho que ter um olhar para a fruta, depois para a polpa, depois para a fruta e depois para a semente. Todo esse aproveitamento é algo que a gente precisa aprender. Essa coisa do cerrado, ele nos ensina, nós também precisamos aprender cada vez mais o que eu posso fazer. Agregação de valor. Explorar tudo o que a gente tem, né? Eu confesso que eu fiquei surpresa com essa questão ali, ó, da castanha. E, mais ainda, com o que a nossa entrevistada falou do doce. Eu adoro pequi, mas confesso que na hora que falou de doce e de pequi, eu meio que torci o nariz. Só que ela disse que é suave. Nunca imaginei, achei que fosse ser muito forte. Mas não, tenho vontade de experimentar. Depois vou ter essa oportunidade ali, que é bonito, é, né? Olha, o termo agrofloresta tem se tornado cada vez mais conhecido no meio rural. É um sistema que une boa produtividade e preservação ambiental. A Lorena Gomes foi até uma propriedade em Anápolis que tem conseguido bons resultados investindo nesse sistema. Reveja conosco. Já pensou você acordar de manhã, ir no seu quintal e fazer uma colheita? Como essa aqui, ó, de hibisco. Olha o tanto que eles conseguiram colher só hoje de hibisco. E tem mais. Nessa plantação tem, por exemplo, a banana, que se tornou aqui num bolo delicioso. Nesse suco verde aqui, ó, só com ervas também do quintal. Tudo isso na propriedade do Eider, que fica aqui em Anápolis. Você colhe tudo isso, Eider? Justamente. Esse aqui faz parte, né, de todo um processo que nós temos aqui. Então tem isso e muito mais aqui, junto e misturado. Eu queria que você me explicasse um pouquinho do hibisco que eu vi. Vocês fazem ele seco também, que é aquele que a gente conhece pra fazer o chá, né? Que muita gente gosta de tomar o chá de hibisco também. Aqui é ele seco, né? Tem esse suco verde que eu quero experimentar junto com o bolo também. Me fala desse suco verde aqui. O que é que ele tem de tão diferente? Esse suco verde nada mais é que o famoso detox hoje, né? Ele tem uma mistura, né, de tansagem, couve. Boldo também. Boldo, capim cidreiro ou capim santo, né? Pegar um pedacinho aqui do bolo também. Beldroega. Então ele é um mix, ora pro nobis, ele é um mix de ervas, né? De ervas e plantas do cerrado que nós temos aqui na propriedade. Hum! Vai falando que eu tô comendo. Esse bolo aqui é maravilhoso, banana. Justamente, ele é feito, né? Nós temos uma variedade de bananas, né? Aqui na nossa propriedade. Então a gente aproveita também, né? Tudo que a gente tem aqui pra poder, pra consumo próprio e até pra comercialização também. E do hibisco tem duas coisas, né? Tem isso aqui que a gente já conhece, mas tem isso aqui que tá no balde, que eu queria mostrar pra vocês também. O que é isso, Eide? É como se fosse a cápsula dele? Não entendi muito bem. É, isso aí é a cápsula retirada de dentro dessa florada aqui, dessa flor, né? E essa cápsula é que protege a semente. Então dentro dessa cápsula a gente vai tirar várias sementinhas e nós vamos fazer novas mudas pra plantar novos hibiscos, né? É porque aqui já tiraram, mas ela normalmente vem dentro daqui, né? Essa flor, né? Essas pétalas protegem a cápsula e a cápsula protege as sementes. Então é bem abundante essa planta. Eu tô curiosa agora pra conhecer essa plantação do Eide e da mãe dele, porque diz que é uma agrofloresta. Você já ouviu falar nesse nonho? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Queria que você me mostrasse essa sua agrofloresta, o que é, e pra gente ir lá conhecer. Vamos lá então? Vamos. É bem mais fácil eu poder mostrar na prática, né? Pra vocês poderem entender melhor o conceito. Então vamos lá. Cheguei aqui na agrofloresta. É uma área aqui de dois hectares e tem tantas espécies que o Eide nem sabe mais quantas são. Só pra vocês terem uma ideia, aqui tem abacate, eucalipto do lado de cá. Do outro lado tem banana, aqui eles já estão plantando algumas do cerrado, como mangaba, cagaita, dá pra ver hibisco. Tem uma bem bonita que a gente viu também, que é a neve da montanha, linda essa neve da montanha, né? Que faz parte, né? A gente fala assim, é tudo misturado, mas não é, não tem um motivo, né, Eide? Com certeza. É uma bagunça organizada, né? O sistema agroflorestal, ele tem esse intuito de harmonia. Ele quer, a proposta é imitar a natureza. Então a gente traz esse conceito natural pra cá, pra envolver a agricultura dentro desse processo. E quando a gente fala tudo tem uma razão, por exemplo, aquela neve da montanha, belíssima ali, com aquela cor e que exala um cheiro maravilhoso. Ela também tem um motivo pra estar ali, né? Sim. É, dentro desse conceito, né, dessa harmonia, né, as flores, né, no caso dela, a flor dela é bem atrativa, ela atrai polinizadores. Então além dela ser ornamental, além da beleza pra nós, né, pra ter essa harmonia da beleza, do visual, ela atrai os polinizadores pra poder ajudar em todo esse processo. E quando a gente fala agrofloresta, a junção desses nomes é que explica o que é isso, né? Sim. É, nada mais é do que trazer, né, trazer todo o conceito da natureza virgem, né, daquela natureza normal ali, a gente traz mistura junto com a agricultura, né? Não tem mais, gente, não é só isso não. Tem uma parte só de hortaliças também, né, Iber? Sim, as hortaliças fazem parte, né, nós chamamos elas de placenta, né, um dos conceitos dentro da agrofloresta, ela é o que dá início, ela dá o start de todo esse sistema. Eu vou entrar aqui na área das hortaliças e tudo te chama a atenção. Olha esse buganvilha aqui, que lindo, gente, a ideia é fazer um arco dele. Ele já tá aqui com flores. E olha só o que é que tem do meu lado aqui, ó, hortelã. Gente, você pega a folhinha assim, ó, cheira, até com a máscara dá pra sentir o cheirinho da hortelã. E tem muita coisa aqui que a gente encontra. Olha essa aqui, ó, essa é a tansagem, tem gente que chama tansagem também, e vocês lembram do suco verde que eu tomei? Tinha tansagem também, e tinham outros ingredientes, outras ervas daqui também. Aqui a gente encontra cebolinha também, gente, é muita espécie. E aí você olha, né, tudo misturado, tem umas plantas jogadas sobre as outras, mas como o Eide falou, tudo tem um motivo. Então deve ter um motivo pra isso também, né, Eide? Sim, aqui é o nosso exemplo clássico, né, na parte das hortaliças, onde a gente traz esse conceito da floresta pra cá, pra buscar esse equilíbrio, pra buscar essa harmonia, né? Então por isso que tem essa grande variedade aqui, né, uma das coisas que a gente quer buscar aqui é imitar o que a mata nativa faz. Então ter o consórcio de várias plantas, né, o chão ser coberto, né, porque a natureza faz isso naturalmente, né, no seu local. E aqui a gente busca esses conceitos que ela faz, trazendo pra cá, pra gente envolver dentro da nossa agricultura. Então, por exemplo, Eide, quem trabalha com a monocultura, por exemplo, que se trabalhasse só com o cebolinho, exemplo. E aí você tem aquela grama toda bem feitinha, o solo todo estruturado. Aqui você encontra ela do lado dessa peixinho, como é que é o nome, peixinho? Peixinho da horta. Peixinho da horta, você vai encontrar ela com outras. Tem umas plantas em cima do solo e isso faz parte mesmo, né? Isso faz parte, né, que é o solo coberto, né, o solo vivo, né? Então, dentro desse conceito, o solo, ele é a base. Então a gente tem que trabalhar com ele, né, deixar ele sempre bem coberto, né, pra que ele possa conservar os nutrientes, conservar sempre úmido aquele local onde as plantas estão. Olha, gente, agora chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A assistência técnica e gerencial do Senar Goiás beneficiou 5 mil produtores rurais em 2021. E agora, em 2022, a meta é aumentar consideravelmente esse número. Entre as cadeias com os melhores resultados está a da pecuária leiteira. Gente, presta atenção. A Tânia Fonseca, por exemplo, é produtora rural em Iporá. Ela tirava 30 litros de leite por dia. Depois da tag do Senar Goiás, aumentou pra 900. 30 vezes mais, é isso mesmo. Entra o vídeo aqui, vamos acompanhar. Olá, meu nome é Tânia Fonseca. A gente mora aqui na região de Iporá. Nós trabalhamos com a produção de leite, vaca de leite. A gente tira leite, eu e meu esposo. A gente está aqui há 14 anos. Esse sonho começou assim, a gente trabalhou tirando leite pros outros. Então, a gente tinha um sonho de ter um gado leiteiro também. A gente conheceu o Senar através do sindicato rural. A orientação deles foi muito boa. Então, hoje, graças ao Gustavo hoje com o Senar, nós estamos evoluindo. Nós começamos com uma cabeça e a gente foi pegando gado na meia e foi tirando a produção, inseminando esse gado. Começamos a tirar 30 litros de leite. Hoje, nós já chegou em 900 litros. Pra mim e pro meu esposo, é uma honra e uma dedicação muito grande trabalhar com o gado leiteiro. Hoje, nós estamos com 860 litros de leite. Eu quero tirar 1.000, 1.500. Se a terra couber, nós queremos crescer mais. A gente iniciou aqui em maio de 2018. E naquele momento, o principal fundamento foi identificar os gargalos que havia na propriedade naquele momento. E daí, a gente tomou algumas decisões. Dentre elas, o primeiro de tudo foi trabalhar a alimentação dos animais, que eram um dos grandes gargalos naquele momento. A produção deles naquele instante era cerca de 200 litros. E graças ao trabalho deles em conjunto com o Senar, a gente vem trabalhando números acima dos 800 litros por dia hoje. Reflexo de muito trabalho, muita dedicação. E cumprindo o que o Senar quer realmente com os produtores, que é a melhoria de vida de cada um deles. Amigo produtor rural, vá até o sindicato rural da sua cidade para conhecer melhor o Senar Goiás. Tá a dica aí da Tânia, então. E se você quer ser assistido pelo Senar Goiás, procure o sindicato rural da sua região. O acompanhamento feito pelos técnicos do campo é totalmente de graça. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Olha, a gente agora vai para um rápido intervalo. E na volta, nós vamos mostrar as etapas da fabricação de cachaça artesanal, atividade que rendeu prêmio para uma família de produtores de Uruana. É um instantinho só, não sai daí não. O AgroRecord está de volta. Nesse primeiro programa de 2022, nós mostramos uma seleção das melhores reportagens que exibimos em 2021. A reportagem que você vai rever agora mostra a visão empreendedora de uma família de Uruana que viu na produção de cachaça artesanal uma boa alternativa para investimento. O negócio foi evoluindo e a empresa já recebeu prêmio por uma das bebidas que produziu. A fazenda fica em Uruana. E na terra da melancia, não pode faltar a cachaça com o sabor dessa fruta, né? O Leonardo Gonçalves e o Douglas Lopes foram até lá para mostrar todas as etapas da produção. Confere aqui. Tudo começa na roça. De longe, dá para a gente ver uma carretinha e um trator. Mas o corte é mecanizado? Calma! Máquina para cortar a cana? Não tem não. Tudo é feito manualmente e tem que ter habilidade. E aqui no canavial o trabalho não para e é tudo manual. Faz o corte da cana, tira algumas palhas. E Daniel, não é qualquer cana que dá para fazer cachaça não, né? Não, a cana tem que ser específica. É específica para a produção de cachaça. Inclusive essa cana a gente andou pesquisando bastante antes de fazer a implantação dela aqui, certo? E é uma cana que ela tem mais potencial de brix e o brix é a quantidade de açúcar, de doce que dá a cana. Eu conheço a cana caiana, não dá para fazer cachaça. Não, ela dá uma certa quantidade de doce, mas devido a ela ter muito caldo, ela não concentra muito o brix. No caso, essa cana aqui ela vai dar mais brix, consequentemente tem mais enzima, vai produzir mais cachaça e vai dar mais qualidade também. Esse canavial tem oito hectares. A média de produção por hectare é de 90 toneladas de cana, quantidade excelente para essa região. Da plantação, a cana vai direto para a indústria, mas essa aqui é bem rústica. A cana chega da roça numa carretinha de trator e já vai ser moída. Nesse momento a cana está sendo moída e aqui embaixo já sai o caldo da cana, que é conhecido também como garapa. Daqui vai para o processo de fermentação. Além disso, nada se perde durante a moagem da cana. Está vendo só? Esse é o bagaço. Ele vai para a alimentação de bovinos e também é utilizado na caldeira para aquecer os alambiques da indústria. Como é a fabricação de cachaça de forma rústica? E isso é o que vamos fazer agora, ir direto para o setor de fermentação. Nesta sala tem grandes tanques de armazenamento, mas tudo aqui é bem separadinho. Tem tanques de fermentação e de decantação. Então a gente começa a entender o processo de produção de cachaça a partir de agora. Lembra daquela garapa que sai do engenho? Então, ela vem para esta caixa cheia de peneiras. O bagaço ou fiapos da cana vão ficando para trás, até cair no primeiro tanque. Aqui é o lugar em que se faz a correção do briques, que é o doce da cana. Está chegando em 22%, mas tem que diminuir. A garapa que chega aqui não tem nenhum tipo de impureza. Esse tanque tem capacidade para 1.200 litros e o processo de fermentação começa agora aqui, Marcelo. Pois é, esse aqui, ela está chegando a garapa aqui, todinha filtrada já, sem nenhum resíduo de palha, bagaço, nem nada. Ela limpa. E aí isso aqui a gente vai pegar e padronizar o doce dela, vai diminuir o doce dela. Porque ela está chegando aqui com 22 de briques, de açúcar. E isso aí a gente vai abaixar para 15, para mandar para a fermentação. Ou seja, esse tanque então é para você padronizar o briques da garapa. Isso. Depois desse tanque, você abaixou então para 15, você manda para onde esse líquido? Aí a gente vai mandar para os tanques de fermentação. Nesses tanques aí, ele vai ficar aí por volta de mais ou menos 24 horas fermentando. Aonde que vai virar o vinho, pronto para ser destilado. Nesses tanques vai acontecer, vamos falar assim, a mágica do processo. A açúcar vai ser transformada em álcool. Olhando assim, dá a impressão de que tem algum produto químico, ou mesmo aquecimento, para o líquido borbulhar. Mas não, viu? Tudo isso aí é natural. Estes dois tanques aqui são de decantação. A gente percebe que está borbulhando e está quente, Marcelo. Por quê? Tem fogo aqui? Tem algum aquecimento ou não? Não, não. Isso aqui é praticamente o processo de fermentação, né? Porque o processo de fermentação, ele gera calor. E aí, assim, mas ele está aqui em uma temperatura de 36 graus. E ele está borbulhando isso ainda, porque é aquelas leveduras, vamos falar assim, elas mais trabalhadeiras. E aí elas estão aí ainda caçando alguma coisa para comer. Mas a cachaça fica branquinha, a partir destes equipamentos gigantes, são alambiques de cobre feitos à mão. E são brasileiros, viu? Parece uma panela de pressão gigante com uma chaminé. Imagina a temperatura lá dentro. É muito quente para ferver tudo. Esse alambique, ele é de cobre, material próprio para a produção de cachaça. Tem capacidade para 1.200 litros. A gente não tem como nem encostar aqui, gente, porque está muito quente. A temperatura aqui dentro está em torno de 90 graus. A gente percebe que ele é todo lacrado. Por quê? Aqui tem um processo de aquecimento que vai fazer o álcool evaporar. É isso mesmo, Daniel? É isso mesmo. Aí depois de o caldo fermentado, que virou o vinho, zerou todo o açúcar, tem só o álcool. A gente joga esse álcool dentro do alambique, dentro dessa panela, ferve esse caldo. E aí o caldo, no processo de fervura, quando chega a 90 graus, ele começa a evaporar. Aí evapora só o álcool. Aí sai o vapor pela coluna, passa por esse cano e entra aqui, tem uma serpentina, que dá várias voltas aqui dentro. E aí essa dorna aqui recebe água fria, para condensar esse vapor do álcool. E é onde sai lá a cachaça já prontinha. Ou seja, evaporou o líquido que é o álcool, aqui resfriou o vapor, que está se tornando líquido novamente. E o que está saindo aqui, Daniel? É a cachaça. Cachaça pura? Cachaça da boa, qualidade. Da boa? Isso. Qual o teor alcoólico que está aqui? Olha, essa aqui agora está com teor alcoólico de mais ou menos 48% de teor alcoólico. 48% de teor alcoólico? É, que está saindo aí. Agora, a principal característica que a gente vê da cachaça artesanal é isso. O alambique é de cobre, que para hoje, para você produzir cachaça artesanal, tem que ser um alambique todo de cobre. E tem outra coisa também. No processo da destilação, tem três partes. É cabeça, coração e cauda. E a cabeça é a parte mais forte que sai da destilação. É a primeira parte. Nela vai alcoólico superior, metanol, que em grande quantidade no organismo da gente faz mal, né? Da cegueira, da úlcera na pele. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de produto que a gente consome. Então, a cabeça a gente descarta, certo? A gente não usa ela. Aí aqui já está saindo o coração, que é a parte mais nobre da cachaça. E aí a cauda, que é o finalzinho da destilação, e é resíduo também, também é descarte. Ah, agora sim, deu para entender como é o funcionamento dos alambiques. Esta fábrica de cachaça de Uruana tem capacidade para fabricar até 60 mil litros de cachaça por ano. E essa história começou em 2017. Um sonho realizado através de um curso que ele participou do Senar, né? Foi, isso mesmo. A gente fez um curso muito tempo atrás. E aí, nesse curso, o próprio instrutor do curso me incentivou a dar uns brindes de cachaça aos clientes. Aí esse cliente começou a voltar querendo mais cachaça. E aí eu peguei... Eu, mas meu sogro, como dizia, ele é cruzado de mineiro. Gosta demais, né? E aí a gente viu a oportunidade. O pessoal começou a voltar pedindo cachaça. Não, cachaça é muito boa, faz que eu pago o preço que você fazer. Depois da destilação, ou seja, de tirar a cachaça pura, o líquido é armazenado. E todo mundo já sabe, a validade é indeterminada. E se for envelhecida em tonéis de carvalho, vindo dos Estados Unidos, hum, fica melhor ainda. A cachaçaria tem apenas 4 anos, mas já com uma linha de 12 variedades. Inclusive, essa aqui, ó, foi premiada na Expo Cachaça 2020 com medalha de prata. A segunda melhor lá em Belo Horizonte. Deixa eu experimentar aqui. Ela é envelhecida no carvalho. Hum! Muito gostoso mesmo. Muito saborosa, hein? Agora, já que estamos em Uruana, que tal uma cachaça temática, já que estamos na terra da melancia, né? Essa é a de melancia. O teor alcoólico dessa bebida aqui, por ser mista, ele é menor. 18% enquanto a outra é de 38%. Essa aqui, então, é a de melancia. Marcelo, ela é adocicada, ela é mais fraca, uma bebida mista realmente, né? Ela é uma bebida mista. Tem um, vamos falar assim, o extrato da fruta, da melancia e a açúcar. Aí é uma bebida alcoólica mista, um coquetel alcoólico. E para finalizar, tem o processo de envasar as garrafas. Também tudo é feito com um jeito mais simples. Agora, se a gente parar para pensar, foi através de um curso gratuito do Senar Goiás que o Daniel participou, teve a visão de mercado e percebeu que dava para produzir e ganhar dinheiro com isso. Eu estou achando fantástico isso, sabe por quê? Aí a gente percebeu o quê? A capacidade dele de se reinventar. Fez um curso, abriu a mente, abriu a cabeça e aí percebeu que dava para ganhar dinheiro. Você viu ele falando na entrevista, as pessoas vinham e falavam, põe o preço que você quiser na cachaça, é boa demais, eu quero comprar. Ou seja, ele começou, entrou no outro negócio, percebeu que gostava de fazer aquilo ali, que sabia fazer e pronto, está fazendo o maior sucesso. Então, o produtor não tem que ficar com a cabeça fechada. Não está dando certo isso aqui? Vamos abrir a cabeça para outra coisa, tem um leque de variedades e oportunidade para ganhar dinheiro, né? Olha, a seguir, vamos mostrar a iniciativa de dois amigos que decidiram reproduzir mudas de Bacupari, uma fruta tipicamente brasileira que tem vários benefícios para a saúde. E nós vamos falar ainda sobre o aumento no consumo de queijos durante a pandemia. E o exemplo de um produtor suíço que decidiu investir na produção de receitas europeias, adaptadas, claro, ao clima do Cerrado. Não saia não que a gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta mostrando uma seleção das melhores reportagens exibidas aqui no AgroRecord em 2021. Gente, o Bacupari é uma fruta tipicamente brasileira que tem benefícios incríveis para a nossa saúde. Você conhece? Eu não conhecia. Não é fácil de encontrar, viu? Você agora vai rever o exemplo de dois amigos aqui de Goiânia que se uniram para produzir mudas da fruta e sonham em espalhar várias árvores dessa espécie pela cidade. Tudo começou com uma sementinha que um deles trouxe lá do norte do país. Olha aqui. As frutas fazem parte da nossa alimentação. Saudáveis e saborosas, frutas como a manga, laranja, banana, maçã, são consumidas diariamente por crianças e adultos. Mas você sabia que essas frutas tão populares não são brasileiras? Ricas em vitaminas, muitas delas foram trazidas para o Brasil, se adaptaram ao nosso clima e, claro, caíram no gosto do brasileiro. Todas frutas gostosas, não podemos negar, né? Mas tem uma frutinha tipicamente brasileira, deliciosa e o melhor, que faz muito bem para a saúde. Eu estou falando dela, da Bacupari. Essa frutinha amarelinha, deliciosa, não conhece? Nunca ouviu falar? Então fica ligadinho aí que agora você vai saber tudo sobre essa frutinha. E quem vai me contar e contar para você é o Paulo, que tem uma árvore, né? Tem um pé de Bacupari na porta de casa. Paulo, como que surgiu esse pé aqui? É um baita de um privilégio ter uma árvore dessa na porta de casa, né? Tendo em vista dos benefícios. Essa eu consegui com um caminhoneiro que trouxe uma cabine, seu caminhão, do Amazonas. E assim plantou na casa dele. E, consecutivamente, eu trouxe aqui para a porta da minha casa. Isso tem quantos anos, Paulo? Olha, ele tem mais ou menos uns sete anos já. O Bacupari é original da Amazônia, mas pode ser encontrado em todo o território nacional. Mas encontrar uma árvore dessa na cidade é quase um milagre. É, você plantou, você pegou a mudinha lá e plantou aqui na porta da sua casa. Sim, trouxe a sementinha. Despretenciosamente ou já sabendo como que era o Bacupari? Olha, eu não imaginava que ela tinha essas propriedades. Apenas achava uma fruta saborosa. Gostou do gosto? Achou gostoso? Falei, vou plantar na porta de casa. Sombra boa. Sombra boa. E aí, Paulo, para poder ajudar, vamos dizer assim, a proliferar o Bacupari, o que você começou a fazer? Bom, aí, depois que eu obtive essas informações, eu passei a plantar as sementes em sacos plásticos. Para poder, a gente está levando isso para mais distante ainda. Plantada assim como a do Paulo, a árvore do Bacupari pode chegar a 4 metros de altura. Mas se plantada ou encontrada na mata, pode chegar a 20 metros de altura. Essa fruta tem alto poder antioxidante e vários outros benefícios, como previne distúrbios intestinais, ajuda a prevenir a tuberculose, entre outras. Mas uma das mais importantes funções medicinais do Bacupari é o combate ao câncer, por possuir diversas propriedades terapêuticas, bem como anticancerígenas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. E a ideia do Paulo em fazer mudas de Bacupari, para que essa frutinha se espalhe goiás afora, ganhou uma ajudante. O seu Marcelo, que é amigo do Paulo e agora é parceiro na cultivação de Bacupari, seu Marcelo? É, nós tivemos essa ideia de que tiver essas plantas aí, fazer essas mudas, tá? Seu Marcelo, aqui, a gente está vendo aqui, tem mais de 300 mudas de Bacupari. Tem, mais de 300. E aí, o que o senhor pensou na hora que o Paulo falou assim, ô Marcelo, eu quero fazer mudas de Bacupari, eu preciso de sua ajuda. O que o senhor pensou? Na hora, porque na ocasião nós estávamos até experimentando, eu né, experimentando pela primeira vez a fruta. Ah, e o senhor não conhecia Bacupari também não? Eu falei, não rapaz, mas isso aqui é saboroso, mas ele começou a falar das vitaminas e tal, que tem essa planta. E aí? E aí, o pé e semente lá, bastante semente, aí vamos aproveitar elas, aí começamos a plantar. E olha só, você que está ligado aqui no AgroReport, faça como o Marcelo, que entrou em contato com a gente através do WhatsApp do programa, para poder divulgar essa frutinha que até então, desconhecida por muitos. Se você tem aí uma fruta, uma árvore, um animal, alguma coisa curiosa e quer que a gente mostre aqui no AgroRecord, entre em contato com o nosso WhatsApp, que nós vamos adorar mostrar a sua curiosidade. Há muito tempo eu não via o Bacupari, e claro que eu não perdi a oportunidade de experimentar e matar a saudade. Eu já conhecia o Bacupari, confesso que gosto. Tinha muito tempo que eu não chupava um Bacupari, que eu não encontrava um Bacupari. Para você que está aí em casa, curioso, lembra assim, sei lá, um chubuticaba. É um gostinho doce, mas ao mesmo tempo dá uma zedinha. Pode engolir a semente, né? Eu confesso que eu não consigo engolir a semente aqui, mas... É muito saboroso, vale muito a pena. Eu não vou desperdiçar isso aqui, né? Aliás, já garantei as minhas. Com tanto nutriente assim não pode desperdiçar, né, Cristal? Nem que seja para comer ali, ó, conversando com a gente. Gente, que bacana. Ó, eu quero reforçar aquele convite que a Cristal fez, viu? Se você tem qualquer coisa curiosa para mandar para a gente, é só enviar para o WhatsApp. O número está na tela, 982-22-0018, tá? E aí, ó, Paulo, deixa eu aproveitar e te dizer o seguinte, que choveu de mensagem de pessoas querendo mudinha de Bacupari, viu? Se fosse para você atender a todos os pedidos, não ia ter para quem quisesse, viu? Muita gente, eu acho que todo mundo ali, ó, interessado nas propriedades da fruta, né? Com certeza. Até eu fiquei interessada. A Kelsey que vai buscar a dela, você pode mandar para mim também, tá? Já fiz meu pedido, pronto. Ó, 2021 não foi um ano fácil para o produtor de leite, né, gente? Convenhamos, já que o preço não acompanhou o aumento dos custos. Mas quem tem apostado na fabricação de queijo tem até conseguido agregar mais valor à produção de leite. E uma pesquisa mostrou que houve, sim, um aumento significativo do consumo de queijos durante a pandemia. Tanto os mais comuns, quanto os mais nobres. Reveja agora na reportagem do Leonardo Gonçalves e Douglas Lopes. A fazenda fica no município de Corumbá de Goiás. É aqui que são fabricados alguns queijos considerados mais requintados e com sabor inigualável. E tudo começa no campo. A dieta dos animais é simples. E isso tem uma grande influência na qualidade do leite. O gado pardo suíço é tratado em regime de pasto e cana-de-açúcar triturada. Logo após a ordenha, o leite vem para o laticínio. Primeiro, é feita a pasteurização nestes tanques, onde também é colocado o fermento lácteo e o coalho. Em seguida, a coalhada é depositada nestas forminhas. E tem um segredo. O produtor Stefan diz que durante as primeiras cinco horas, a massa precisa ser virada três vezes. Isso para o soro escorrer bem. Depois de descansar por 24 horas, o queijo vai salgar. Essa é a salmoura aqui da queijaria. O queijo que foi fabricado ontem, hoje vem aqui para a salmoura. Nessa bacia, o queijo fica em torno de 30 minutos da variedade Corurubá. Mas, seu Estevam, essa salmoura varia o tempo de acordo com a variedade do queijo, né? Exatamente, com a variedade e do peso do queijo. Esse queijo aqui, Corurubá, pesa mais ou menos 200 graus. Aqui 800, o outro é 5 kg. Aí depende do peso e do tempo do salgar. Então, de 30 minutos pode ir até 3 dias. Exatamente, depende de qual peça. Essa salmoura, ela é trocada também de tempo em tempo? Como que funciona? Nesse caso do Corurubá. Isso, essa salmoura aqui, nós troca 3 meses em 3 meses. Renova ela. Limpa novamente a bacia. Nova, nova. Exatamente. E agora, o do alpino? O alpino, essa já tem 20 anos. A gente usa ela e só renova ela um pouco. Põe um pouquinho mais água, um pouquinho mais sal. Em principal, ela sempre fica, porque ela já tem o pH certo e aí tem que ser assim para dar um sabor. O queijo fica aqui quanto tempo na sala de salmoura até passar para a próxima etapa? Esse aqui é o alpino, fica salga aqui, seca e fica só um dia aqui dentro. Um dia. O Corurubá tem que ter seca mais um pouco. Ele fica 3 a 4 dias aqui dentro. O Stefan nasceu na Suíça e mora no Brasil há quase 40 anos. Ele procurou trazer a tradição de lá para Goiás. Por isso, há 29 anos produz queijo e com o tempo foi aperfeiçoando a fabricação. Hoje trabalha com 3 tipos, que aqui foram apelidados por ele. O tipo bri é o cururubá. O típico suíço, raclete, é o alpino. E o esbrunx levou o nome de Stefan. Uma justa homenagem. Nesta outra câmara fria, os queijos ficam curando, de acordo com a variedade de cada um. E todo dia o produtor tem uma rotina, a de esfregar as peças. Aí, todo dia, eu tenho que pegar escova para umificar eles. Com água e sal. Imagina só esfregar um a um, principalmente estes gigantes que pesam em torno de 12 quilos. Eles ficam maturando por um ano e o trabalho é manual. Ah, um detalhe. Os queijos são datados. Cada um tem a data de fabricação. Isso para ter um controle do tempo de maturação. Por aqui, o Stefan viu as vendas aumentarem de um tempo para cá. E isso tem uma explicação. Segundo uma pesquisa de uma empresa láctea, em parceria com uma consultoria global, no Brasil, 46% dos entrevistados afirmaram ter aumentado o consumo do alimento durante a pandemia. Índice ligeiramente acima da média mundial, de um terço dos entrevistados. A maior alta foi nos países asiáticos, com destaque para a Índia, que registrou aumento de 60% no consumo de queijo. E a China, com 41%. Seguida da Turquia, com crescimento de 54%. No Brasil, 84% das pessoas afirmaram que gostam de queijo no café da manhã. O tipo mais consumido é o mussarela. Mas já que estamos numa queijaria com variedades mais nobres, Eu, claro, aproveitei para experimentar um pedacinho de cada. E o que a gente percebe é que o consumo de queijo aumentou no Brasil. O senhor percebeu também que esse consumo aumentou? Sim, aumentou. No início da pandemia, baixou o consumo. Vendia muito menos. E agora já está melhorando. Agora, olha, os anos, os últimos anos para hoje, o consumo aumentou muito. Na hora eu comecei a fazer queijo. Porque o povo viu na internet, viajou uma época muito fora do Brasil, Aprendeu como é queijo, beber vinho. Aí senti isso. O queijo combina com quase tudo. Esse aqui é o qual? Esse é o corurubá. Ele é excelente com mel aqui da fazenda mesmo. Com mel, esse. Esse é o alpino. E esse também eu faço com alpino. Nesse caso, o senhor faz esse queijo aqui com essa... Essa maquininha. Essa maquininha. Que jeito o senhor faz? Aí eu gira aqui. Aí vira essas roxinhas. Aí. Então esse queijo aqui é o alpino. Exatamente. E ele muda daqui para cá, muda totalmente o sabor. Só porque do corte. Até o jeito do corte muda o sabor, então? Isso. Você experimenta depois. E esse último aqui de tirinha? Esse é o queijo, Stefan. Ah, o queijo de um ano. Um ano. Exatamente. O sabor diferencia um para o outro? Muito, muito. Esse queijo é suave, mais mole. Depois vem no alpino, já um sabor mais forte um pouco. E ele também é excelente para half left, para derreter. E o último combina bem com o vinho. Hoje a produção do senhor, o senhor manda para onde? A maioria do queijo, uns 80% da produção vai para Brasília. Brasília. Exatamente. O pessoal de lá aprecia muito um queijinho. É, porque lá tem dos embaixados, muitos estrangeiros. Lá tem os diplomatas brasileiros que viajaram no mundo e conheciam. E pegou bem lá. A Goiânia vende um pouco, a Nápoles também. E vende bastante aqui na fazenda. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos experimentar o queijo primeiro, o cururubá. Como que é servido o seu... Pode experimentar com o mel. Com o mel. É, muitas vezes, costa com o mel. Com o mel. É muito saboroso mesmo. E a casquinha branca aqui... Dá um sabor todo especial. Uma delícia mesmo com o mel. E tem um sabor marcante também, né? Exatamente, exatamente. Tipo o camambeiro ou o brilho. Esse outro aqui, o alpino, ele também pode ser com o mel? Pode ser. Ou pode ser puro? Por exemplo, eu pessoalmente gosto dele muito com o mel, não. Vamos puro então, igual o senhor. O senhor é suíço? Sou. Nasci na Suíça. E vim com 23 anos para Brasília. 23 anos. Isso. Aí, primeiro, eu fui trabalhar numa fazenda. Aí, senti falta de queijo. Aí, eu comecei a fazer queijo para mim. Trouxe essa tradição lá da Suíça? É, mais ou menos. E adaptei aqui, né? Para o clima estar aqui. Aí, muda bastante. Uma delícia também o queijo alpino. Agora, eu vou dispensar o palito aqui, porque esse aqui eu vou ter que pegar com a mão mesmo. Isso. Também é alpino. Mudou bastante o sabor, né? Muda completamente. Ele fica... Mais cremoso. É, exatamente. O corte tudo colabora para ficar mais cremoso, né? Finalizando, então, eu vou experimentar o queijo, Stefan. Um ano de maturação. Tempinho bom. Maturando. Um ano, hein? Vamos ver. Um sabor marcante. Combina com o vinho. Um sabor acentuado também. Exatamente. Uma coisa a gente não pode negar. Seja o queijo requintado, o tradicional Minas Frescal ou mussarela, queijo faz parte da mesa dos brasileiros. E é mesmo uma delícia. Você sabe o que eu estou reparando? Que o Léo, ele já experimentou a cachaça no programa de hoje, né? Ele já comeu o doce de pequi, a barrinha da castanha do pequi e também o queijo. Pronto, refeição completa, né? O queijinho, a cachaça, o petiço, depois a sobremesa. Tem tudo, né, Léo? Ô, delícia, né? Fazer esse agro é uma delícia, não é? Estar com vocês é uma delícia. Muito obrigada pela sua companhia. O nosso primeiro Agro Record de 2022 termina aqui. Mais uma vez, um ótimo ano novo, que seja um ano de 2022 muito leve e a gente esteja sempre gentil, assim. Aproveite o seu domingo. Tchau, tchau! 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 Tchau!